Você já experimentou os produtos da Salivari? Se não experimentou, tem que experimentar. A Salivari facilita a nossa vida em todos os sentidos. Sabe aquele almocinho ou janta, aquela refeição com gostinho caseiro, feito com produtos da melhor qualidade? São os produtos da Salivari. E é muito fácil, gente. É só colocar oito minutinhos no micro-ondas que o prato já está pronto. E o prato vem com acompanhamento. Ele vem completinho para nós nos deliciarmos. A Salivari possui uma linha KIDS, uma linha vegetariana, uma linha mais leve. Enfim, o cardápio da Salivari é maravilhoso. Dá uma conferida lá e faça o seu pedido para a semana. É muito sabor e muita praticidade.